Olá pessoal, bom dia. Estamos aqui na finalização de mais um georreferenciamento. Hoje nós demos prosseguimento a divisas, a identificação de divisas. Estamos aqui com o rover, estamos aqui com a base, estamos aqui com o nosso amigo Pastor Eliseu, estamos aqui com o nosso amigo Julimar, um grande profissional da área de geotecnologia. Está nos dando esse apoio aqui nesse momento. Queremos aqui agradecer ao professor Adenilson pela orientação, por toda a sua excelência em descrever, em orientar, em capacitar os profissionais que com ele adquiriram equipamento, adquiriram seus livros, seus conhecimentos. Só temos que deixar aqui bem claro o agradecimento ao professor Adenilson, por estarmos aqui orientados, tá bom? E dizer que ele é uma pessoa de referência a nível de Brasil, tá bom pessoal? Um abraço, até a próxima.